Trajado de grife, vou lançar Versace Com balance, águia e um kit de band Uma lupa espelhada dentro da minha nave Vou passar roncando com a minha gangue Hoje é na ola que ela quer fuder Quer da puta vim, quer dar pro MB Tá bebendo bocana até não se lembrar Ela vai dar pra tropa até o amanhecer Hoje é na ola, depois do baile é aquele pique Maconha da boa, já subiu pra mente, então não vacile Essa piranha acordou com a minha blusa da Miri Eles cão putos, só porque eu dormi acordo de grife Trajado de grife, vou lançar Versace Com balance, águia e um kit de band Uma lupa espelhada dentro da minha nave Vou passar roncando com a minha gangue Lá na minha bag tem um potinho lotado de crumble Joga na blunt pra fazer um combo com o Amsterdã Se tentar comer a tropa, vai dar de cara com o Humble Descarregando o radiado, canta mais que o Oruan Eu gosto da vida de luxo, esse congelo de coco Bota mais um no cartucho que os pelos de vai ficar louco Essa patrícia tá doida pra dar pra um do meu bando Sabe que eu sou puto de luxo, não atroço o fogo Trajado de grife, vou lançar Versace Com balance, águia e um kit de band Uma lupa espelhada dentro da minha nave Vou passar roncando com a minha gangue Hoje é na ola que ela quer fuder Quer da puta vim, quer dar pro MB Tá bebendo bocana até não se lembrar Ela vai dar pra tropa até o amanhecer